Você quer qualidade no carro que você comprar, você quer variedade, na verdade você quer preço bom, então vem para a Carro Fácil, afinal de contas a Maior Variedade Restoque no Pátio com a melhor negociação e você ainda atendido pela melhor equipe de vendas, a Carro Fácil tem as melhores ofertas para você, olha só a primeira, eu tenho para você aqui na Carro Fácil a gigante do carro. Esta Nissan Frontier, ataque 4x4, ano é 2013, está maravilhosa, tabela FIP 74 mil, a FIP é 74 mil, aqui você leva para casa por 69 mil, só 69 mil, é 5 mil de desconto e mais, vem para cá, traz o seu semi novo, que aqui dá negócio bom, rápido e fácil, aqui ele recebe a melhor avaliação no mercado, não tem para ninguém, é só na Carro Fácil, mais uma super oferta, Figuete Deia, Esta é uma Adventure 1.8 2015, é completaça de 46 mil por 41 mil e 900, apenas 41 mil e 900, mais uma super oferta, Renault Sandero 1.6, este é o modelo Expression, o ano é 2012, ele é completaço por apenas 24 mil e 900, Eu disse, só 24 mil e 900, agora olha só este Citroën C3, este é um Picasso GLX 1.6 2012 por 28 mil e 900, apenas 28 mil e 900, mais uma super oferta, para você que precisa de um utilitário, é para meter no trabalho, Ford Courier 1.6 2012 por apenas 19 mil e 900, Eu disse, só 19 mil e 900, agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, nós preparamos para você este Cross Up 1.0, é um TSI, ele é um Turbo 2016, com apenas 33 mil quilômetros rodados, por 40 mil e 900, Eu disse, só 40 mil e 900, então não dá para perder, quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para Carro Fácil, porque aqui, na Carro Fácil, tem as melhores ofertas, esperando por você! Carro Fácil, tem as melhores ofertas, esperando por você!